Vou pedir mais dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você, ficou privado Pode encostar meu travesseiro e descansar Eu não vou gritar e nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar E pode encostar meu travesseiro e descansar Eu não vou gritar e nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Eu não vou gritar e nem te enganar Nada faz sentido, mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você, ficou privado Pode encostar meu travesseiro e descansar Eu não vou gritar e nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar E pode encostar meu travesseiro e descansar Eu não vou gritar e nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Eu não vou gritar e nem te enganar Eu não vou gritar e nem te enganar Obrigado.